Dourados se prepara para viver o dia C da ciência que acontece no próximo dia 25 em Dourados. Eu vou conversar com a professora Keri Piccoli, ela é pró-reitora de ensino e pós-graduação e pesquisa da UFGD. Quais as ações, professora, que estão programadas para Dourados nesse dia? Na próxima quarta-feira, dia 25, nós temos um grupo de ações que serão desenvolvidas em Dourados e na região. Vamos destacar algumas delas para que você possa participar. Na Praça Antônio João, nós teremos uma tenda principal em que apresentaremos resultados de pesquisa e outros elementos que ligam a pesquisa aos resultados, a vida das pessoas. E além dessa tenda principal, nós teremos, em diversos outros espaços públicos, esse diálogo entre os pesquisadores da UFGD e a sociedade douradense e da Grande Dourados. Como ocorrerá esse diálogo? Esse diálogo, ele buscará demonstrar para a sociedade como a ciência melhora a vida das pessoas, a vida do país. Nós ocuparemos o transbordo, então não se assuste se você encontrar um pesquisador no transbordo, no HU, nos supermercados da cidade, porque este é o nosso objetivo. Será que depois do dia 24 as pessoas vão conseguir responder com maior facilidade? Você enxerga que a ciência melhora a sua vida? Alguns exemplos são muito claros disso. Se nós utilizamos algum remédio ou fazemos alguma cirurgia, colocamos alguma prótese. Este é um produto da ciência que, por meio de muito estudo, chegou a resultados que podem amenizar sofrimentos, restabelecer saúde, curar pessoas que, sem os quais, poderiam morrer e nos fariam tanta falta. Então, esse é um exemplo muito simples. Se nós falamos de alimentos, nós temos aí outros exemplos. Será que é fácil, foi fácil durante as últimas décadas, instalar as culturas que nós temos aqui na nossa região, considerando as nossas condições de solo, de clima, de pragas? Então, para que a gente consiga ir vencendo cada um desses passos e ter alimento para todos, produzir em grande quantidade, com qualidade necessária, ali tem muita ciência. Se você está nos ouvindo, aí também tem muita ciência, né? Então, se nós conseguimos falar e ver com pessoas de quase todos os lugares, a comunicação à distância só é possível, porque ali ocorreram muitos estudos, gerou-se muita tecnologia para que hoje a gente tivesse essa possibilidade. E essa interatividade com a população nesse dia, né? Isso assusta? A pessoa fica assim, sem entender muito o que é que está acontecendo? Esse será um grande desafio, porque os pesquisadores, eles são preparados para uma linguagem científica. Eles constroem cada degrau mais elaborando sua linguagem, conseguindo articular termos técnicos para ser reconhecido na ciência nacional e do mundo. Mas a proposta de hoje é o inverso. Ao invés de falar em termos técnicos, é transformar esse conhecimento numa linguagem que realmente as pessoas possam compreender, para que a sociedade entenda que a sobrevivência do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, ela é importante para você, para mim, para meus filhos, para meus pais. Um exemplo. Será que o tereré faz bem para o coração? Será que se eu dissesse, né? Avaliação de ilics paraguaenses nos parâmetros cardiometabólicos seria muito diferente, né? Então, essa tradução, ciência-sociedade, ela já é almejada há muito tempo pelos cientistas. Só que ela é um desafio global. Como fazer a comunicação científica, ciência-sociedade? Nós, em Dourados e na região, nós teremos esta oportunidade na quarta-feira. Peço à população... Não se assustem, por favor. E que nos ajude, que pergunte, que diga que não entendeu, para que a gente possa se esforçar muito, porque essa vai ser a nossa missão, nos esforçarmos muito para traduzir. Aquilo que fazemos é para o bem da sociedade. Nós temos certeza disso, mas nós queremos convencer você. E não convencer por um simples convencimento. As pessoas sabem, é de senso comum que ciência é importante. Mas se eu perguntar para você, por que ciência é importante? Para que você tenha alimento, medicamento, combustível, e acima de tudo, para que a vida possa continuar existindo. Para que as relações interpessoais, interculturais, permitam que a vida continue a existir. Tá certo, obrigado. Eu vou conversar também com a Ziane de Souza Schiaber, professora de Física, porque vai acontecer também no shopping, o dia C da Ciência, da Física, especificamente da Física. O que é que vai acontecer no shopping? Bom, nós dos grupos de Física, vamos levar também todos os trabalhos de pesquisa lá para o shopping. E além disso, nós vamos levar também o nosso projeto Caminhos da Física. Ele vai ajudar nessa tradução de mostrar para as pessoas como que a ciência está relacionada no cotidiano. E como que isso vai acontecer. Nós vamos levar experimentos, onde a população vai poder tocar nos experimentos, fazer os experimentos, e com isso ver como que a ciência acontece, especificamente no nosso caso, na Física. Que experimentos são esses, por exemplo? Bom, tem vários experimentos muito interessantes que vão agradar desde as crianças até os adultos, né? Como, por exemplo, o gerador de Van der Graaf, aquele que levanta os cabelos, cadeira giratória e muito mais. Então, eu convido toda a população para passar lá no shopping Avenida Center. Nós vamos estar lá das 10 da manhã até as 10 da noite, mostrando tudo para vocês. Ó, o convite está sendo feito, Física, Ciência, neste dia 25, nesta quarta-feira, em Dourados, em vários pontos de Dourados e também no Shopping Avenida Center. Marque aí na sua agendinha, porque vai ser importante. Música